Fala Gal, tudo bem com vocês? Quer dar oi pai também? E aí, só alegria galera? Meu pai ama dar oi nos vídeos, então tô dando essa chance pra ele, porque nós dois estamos aqui juntinhos e a gente tinha que resolver umas coisas. E aí a gente pensou, né? Por que não fazer alguma coisa com as pessoas que não estão aqui nesse carro? No caso, minha mãe e a Ayla. Na verdade, eu não sei quem que vai ser a pessoa que vai ser atingida, tá? Eu vou explicar por que que eu não tenho uma pessoa, porque eu não sei quem que vai entrar pra tomar banho primeiro. Eu assisti um vídeo de uma menina uma vez, vou até deixar na descrição aqui pra vocês verem. É um casal muito fofo que mora fora, a menina até tem uma filhinha, e aí ela colocou no shampoo dele tinta, tinta guache mesmo, porque a tinta tonalizante de cabelo, ela, às vezes, se a pessoa perceber rápido, não vai pegar, mas a tinta guache, ela molha, tipo assim, você joga, ela já tá todo sujo, né? Então a gente decidiu fazer com a tinta guache, eu vou colocar dentro do shampoo e dentro do banheiro. Eu não sei quem vai ser a pessoa atingida, porque eu não sei a primeira pessoa que vai tomar banho, entendeu? Pode ser minha mãe ou pode ser, ah, meu pai não vai ser porque ele já tá aqui dentro, ele sabe dessa trollagem. Mas fica aí no vídeo e acompanha isso aí, porque eu acho que vai ser muito legal. Essa eu acho que vai ser muito legal, vai ser legal até pra mim que eu tô fazendo, porque eu não sei quem é que vai ser pego, eu não sei quem que vai cair nela, entendeu? Então eu também tô super empolgada. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal aí, estamos com umas 700 mil e é isso. Vamos embora, preciso comprar tinta, e aí vou comprar tinta e vou deixar as coisas. Ninguém tá em casa, todo mundo tá resolvendo pendências, coisas de adulto hoje, e aí o meu pai vai ser os primeiros a chegar, e aí de noite, em tese, vamos sair, e essa vai ser a hora de ver quem vai levar o nosso banho de tinta. Podia ser você, pai? Não, eu tô fora dessa aí, não vou conseguir me pegar, não. Eu poderia ter feito com você, se a minha mãe tivesse aqui, você poderia ser o atingido, né? Ah, com certeza eu não ia ser pego, não. Não caio em bobagem desse tipo, não. Ai, meu Deus. Então tá, gente, vambora. Muito bem, meus amigos, muito bem. Agora chegou a hora da verdade. A hora de colocar a nossa tinta no nosso shampoo, entendeu? Eu podia colocar no chuveiro, mas eu acho que no chuveiro não é tão prático, porque como vai estar com a água, vai descer tudo, é perigoso escorrer e não ficar toda a cor, entendeu? E eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ver quem que vai tomar banho. Pra ser sincera, é o seguinte, o banho dos meus pais, ele tá, o chuveiro tá meio estragado. Então pode ser uma das duas mesmo. Só que eu acho que a minha mãe vai tomar banho antes. Porque elas têm coisas diferentes pra fazer hoje, e a minha mãe tem um evento antes da minha irmã. Então eu acho que vai ser ela. Mas vambora, vamos colocar tudo aqui. E assim, na hora que, eu acho que na hora que ela jogar o trem na cara, vai dar pra ver, né? Que é tinta óbvio. E aí pode ser que ela arranje um desespero. Eu não sei. Besteira, gente. Olha aí pra vocês verem. Mas ó, eu tô jogando. Eu vou jogar muito, inclusive. Tô jogando aqui. Depois eu vou limpar essa peradinha. Eu vou deixar ali, pra ela nem reparar, né? E assim, é claro que ela vai descobrir assim que cair. Porque ela vai ver a tinta azul. Só que, gente, quando a pessoa, a pessoa, quando ela não tem nada assim, ela não tá atenta. A pessoa não percebe o que tá acontecendo, entendeu? Tá ali, tá de bom. Foi tomar banho, não tá esperando do que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Não dá pra eu filmar uma reação de banho, porque ela vai tá sem roupa. Mas assim, se ela chegar a cair nela, alguma reação vai ter, né? Prontinho. Aqui está nosso shampoo tinta. Eu acho que ficou bom, não deu? Tá dando pra... Tá vendo? Olha aqui, ó. Esse aqui tá ele na claridade, tá vendo? Não tem nada azul aqui, ó. Tipo assim, na peradinha, talvez se enxergue. Mas é o que eu falei. Só se você quiser ver, né? Então assim, tá perfeito. Meu Deus do céu! Tá perfeito! Tá perfeito! Você quer mais alguma coisa? Não tem. Não tem mais nada. Tá maravilhoso. Eu acho que essa trollagem vai ser maravilhosa. Gente, se eu falo pra vocês, eu falo pra vocês uma hora e a ideia boa vem. E agora foi a hora, entendeu? Agora foi a hora. Eu espero que essa pessoa saia azul do banheiro. Não sei quem é, mas... Vamos ver, vamos ver. Gente, gente, gente... A minha irmã entrou no banheiro. Eu falei com vocês que eu achava que ia ser minha mãe. A minha irmã entrou no banheiro. Ela entrou pra tomar banho. Eu não sei se ela vai lavar o cabelo. Esse também tem um porém, né? A gente não sabe se elas vão. Se quem entrar vai... Mas a minha irmã acabou de entrar no banheiro. Fechou a porta. E é isso. Eu tô nervosa. Eu tô achando que vai ser ela, velho. Não vai ser minha mãe. Eu acho que ela não lavou o cabelo porque ela não fez... Sei lá. Não deu sinal de nada. Será, gente? Que essa trollagem não vai ser... Ninguém vai cair nela? Só falta minha mãe agora. Mas a minha irmã, eu tô achando que ela não vai lavar o cabelo, não. Porque não fez sinal de nada. Não fez sinal de nada. A minha irmã realmente saiu do banheiro intacta. Ela não lavou o cabelo. E aí... Deu ruim. Só que a minha mãe acabou de entrar. A minha mãe acabou de entrar. Então, é a nossa última chance. Eu vou ficar aqui. Estou do lado. De vigia. Pra ver. Não acredito! Não acredito! O que é isso? Ô, Glenda, não vem pra cá. Você é uma pessoa, Glenda? Glenda, vem aqui. Glenda! Oi, mãe. Mãe, tô aqui. O que é que você fez, minha filha? Eu não fiz nada, não. O que é que você tá falando? Glenda, o que é que aconteceu? O que é que vem cá? Ué, mas eu vou abrir o negócio. O que é que você fica vendo aqui? Não, quem passa mais, Glenda? Não, não justifica, não. Glenda, o que é que aconteceu? Vem cá. O seu pai tá sabendo disso? Sabendo do quê, mãe? Vem aqui. Olha o que é que você fez comigo. Olha o que é que eu fiz comigo. Ó, mãe. Mas se é que eu abro, você tá pelada. Glenda, olha aqui, Glenda. Eu tô brincando com você, não, Glenda. Vem aqui. Olha o que é que você fez. Ó, Glenda, não, Glenda, não. Não, o seu pai tá sabendo? Você combinou isso com o seu pai? Não, eu não aprendi isso com o meu pai, não. Mas você tem que estar nervosa. Meu Deus do céu, Glenda, quem você fez? Olha só, Glenda, eu acabei de lavar o banheiro, Glenda. Não, Glenda. Você faz primeiro. Por que você tá achando que sou ele? Nossa, Glenda. Por que você tá achando que sou ele? Não, Glenda, Glenda, essa foi demais. Você não vai me chamar mais pra vir pra sua casa? Glenda, você bateu o recorde, Glenda. Não, não. Para aqui, Glenda. Como é que você vai sair da minha mão agora? Mãe, isso vai sair rápido. Isso é tinta permanente, não. E outra coisa, não foi eu. Eu não fiz isso. Só pode ser você. Ah, dá pra mim esse meio. Dá pra mim, seu pai, Glenda. Ah, não, Glenda, não acredito. Se essa tinta não sair do meu corpo, você vai ver. E se não sair do meu corpo, você vai ver. É, da toalha eu acho que... Da toalha eu acho que não vai sair, não. Ah, Glenda. Primeiro, não foi eu que fiz isso. Ô, Glenda, que é isso, Glenda? Você vai fazer isso com o Lucas? O que é que você falou? Vai fazer isso com o Lucas? Ele vai ficar seu marido. Ah, não. Que é isso? Cadê a minha unha? Minha unha, 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 minha unha. Não, não, eu tô rindo assim. Olha aqui, como é que faz isso com a minha unha? Olha aqui, minha unha, tá azul. Ó, eu acho que no final dado, pelo meu Deus, ele até começou a rir aí. Enfim, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem. Isso é pra você aprender a não ficar apitando a minha cachorra. O que é que você falou? Vai ter um trobo, você vai ver, eu vou te pegar também. Vai não, mãe. Vai ter um trobo. Vai não, porque vocês não conseguem me pegar mais não. Agora eu tô armada com vocês. Qualquer coisa que vocês fizerem comigo, eu vou desconfiar. Agora. Mas essa, pode confessar que essa foi a melhor que eu já fiz. Mãe, eu queria se seu pai comportar com isso, eu tô impressionada. Não, mas... Mas eu tô só dizendo que foi boa, foi interessante. Ô, mãe, meu pai queria se safar. Não, mãe, eu tava ali com a sua área ou com a vida. Não era... Só quero deixar claro que não era pra ter sido com você. Eu fico no salão. Só quero ressaltar que não era pra ter sido com você. Era pra ter sido com a primeira pessoa que entrasse. A ela entrou primeiro que você. Eu achei que ela ia ser a cobaia. Mas não foi. Foi você. Meu Deus, olha a toalha. É, a toalha tá em uma situação trágica. Você vai ver. Eu não quero nem saber que tem tão cedo agora, depois dessa. Não você, essa brincadeira que você fez. A próxima vez, você não tem que rir as mães. Ô, pai. Você foi salvo pelo gol, meu filho. Você foi salvo que você era pra ter caído nessa também. Mas tudo bem. A minha mãe ficou chateada. Minha mãe ficou assim, querendo saber se você tinha... Tava sabendo do que tava acontecendo. E eu falei que você tava sabendo. E eu não tô sabendo de nada, irmão. Tá sabendo sim. Tá sabendo. A gente sabe que sabe. Deixa eu ver como é que tá a sua mão. Se tá azul. Ah. Não, a minha tá mais azul que a sua aqui. Nossa, não. Acabei de fazer a unha e ficou... Mudou o tom da unha. Sério? Mudou. Não, essa brincadeira você não devia ter feito, não. Você devia ter falado assim, Alia, vai tomar banho. Alia, tá na hora de você tomar banho. Você vai lavar o cabelo? Deveria ser a Alia. Agora fazer isso comigo? Ô, Doma, não era pra ter sido você, mas... Pois é, não. Foi pesado, foi pesado. Foi demais, mas... Pode esperar que sua vez vai chegar. Vai, vai, vai. Sua hora vai chegar. Mas já tá tudo bem. Inclusive, já tá de noite. Nós vamos perder a nossa saída. É. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!